Olá, muito boa tarde. O Banho de Cidade de hoje começa destacando uma história que quase terminou em tragédia. Depois de descobrir que não estava grávida, uma mulher decidiu realizar na própria casa o parto de uma colega gestante. A intenção era ficar com a criança para superar a gestação psicológica. Segundo a polícia, a acusada Daiane Pires afirmava estar grávida, mas não apresentou nenhuma prova e teria cometido o crime para tentar comprovar a gestação. Ela estava afirmando que era filho dela e a enfermeira viu a situação, analisando os fatos e, conforme exames, alegou que não tinha condição de ser filho dela no momento de chamar a polícia. Ainda de acordo com a polícia, Daiane convenceu a grávida a ir para sua casa com a justificativa de doar roupas. Foi repassado, foi que a equipe estava, a vítima estava com um rasgo na barriga e muito sangue pela casa. De acordo com o Conselho Tutelar, o filho da vítima, de pouco mais de um ano, assistiu tudo. A criança ainda estava com as marcas da violência. Encontrei uma criança de um ano e seis meses também, inclusive nós estamos levando para a central de resgate agora, que é o SAI, e nós fizemos todos os procedimentos. A vítima ainda não foi identificada. Ela chegou aqui no hospital e pronto-socorro João Lúcio no início da manhã e já passou por cirurgia para retirar a placenta e fechar o corte no abdômen. Já o bebê foi encaminhado à maternidade Ana Braga e o estado de saúde dos dois é estável. Daiane vai responder pelo crime de tentativa de homicídio e vai ser encaminhada à penitenciária Raimundo Vidal Pessoa amanhã. Na cadeira vai ter um tratamento psicológico. Começou hoje na capital a primeira Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Um projeto que tramita na Assembleia Legislativa do Estado propõe a criação de uma única legislação para tratar dos direitos dos portadores de necessidades especiais. A primeira Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência vem com o tema Perspectivas e Desafios. Tudo gira em torno de melhorias da política pública para as pessoas com deficiência porque as leis, a própria Constituição já fala neste apoio à pessoa com deficiência mas o que na verdade está precisando acontecer é a prática. O evento está sendo realizado no auditório Belarmino Lins na Assembleia Legislativa do Amazonas. Esta manhã o governador Omar Aziz anunciou que vai encaminhar uma mensagem para a Assembleia Legislativa do Amazonas na próxima semana com um projeto de lei que isenta entidades sociais sem fins lucrativos convenhadas com o governo do Estado da cobrança dos 25% de ICMS incidentes na conta de energia elétrica. A energia nós podemos reduzir em 25% do ICMS e o Fundo de Promoção Social fez essa solicitação para mim foi minha esposa que conversou comigo e eu acho que é justo a gente fazer isso. Ainda na conferência foi apresentado um projeto de compilação de mais de 90 leis que tratam das questões ligadas aos direitos da pessoa com deficiência. Uma comissão especial formada por deputados estaduais vai trabalhar para reelaborar as normas em uma única diretriz. E esse projeto de lei pretende unificar todas as leis que hoje estão vigendo que estão em vigor no Amazonas e que alcançam a condição da pessoa com deficiência. Mas para quem sente na pele as dificuldades diariamente ainda é preciso divulgar as leis para que elas sejam cumpridas. É claro que como toda medida de cunha facilitar a compreensão da legislação é válida. Mas precisaríamos, além disso, estarmos internalizando essas normas na mente das pessoas, ou seja, divulgando. Nós precisamos que a Assembleia tomasse essa iniciativa, criou essa comissão estadual para que a gente possa dar visibilidade às pessoas e fundamentalmente a imprensa é importantíssima para que a gente possa garantir os nossos direitos. Durante os três dias do evento, a Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência ainda deve discutir temas como acessibilidade e tecnologias assistivas. Tecnologia assistiva é um tema muito importante e muito abrangente. Se a gente pensar na variedade de recursos que a gente tem, de fato são recursos que contemplam mobilidade, comunicação, acesso à informação, acesso aos meios eletrônicos. Uma variedade muito grande de recursos, órteses e próteses, recursos para pessoas com deficiência auditiva também. Então tem uma variedade muito grande de recursos e esses recursos são fundamentais porque eles ajudam as pessoas com deficiência a terem maior autonomia. Também durante a conferência foi assinado um convênio entre o governo do estado e uma fabricante de refrigerantes que vai reforçar o programa Viver Melhor. A multinacional vai doar 5 milhões de reais que serão aplicados na reforma de casas que são adaptadas para melhorar a qualidade de vida de pessoas com deficiência. Entregue pela Prefeitura de Manaus no último fim de semana, a nova rotatória do Mindu já causa polêmica. É que segundo os moradores, o espaço foi liberado com um design diferente do divulgado no projeto. Inaugurada no último sábado, a rotatória do Mindu, antes ocupada por estabelecimentos, agora conta com um chafariz, um espaço bem melhor, segundo alguns moradores, por conta da visibilidade e da beleza. Achei muito bom, ficou muito bonito, deu um ar de tranquilidade, né? A gente ouve a água, é muito bom. Mas essa não é a opinião de todos. Para outros moradores, a espera de um ano pelo projeto, que iria mudar o cenário de um dos locais com maior fluxo de veículos. em Manaus, não atendeu as expectativas. O projeto era muito mais... Tinha muito mais elementos, assim, chamativos, né? E na realidade agora pareceu um chafariz simples. Então nós ficamos, nós aqui da área, ficamos decepcionados. Mas acho que antes de pôr estes... Como é que se chama estes bancos? Tinha que ter arranjado a calçada. Segundo o diretor-presidente do Implurbi, Instituto Municipal de Ordem Social e Planejamento Urbano, a obra ainda não foi concluída. Os tapumes só foram retirados por conta dos fortes ventos. Então eu achei prudente abrir o Mindu, inaugurar a primeira etapa, que é o chafariz, e deixar a segunda etapa, que tem uma lança de 25 metros com um lençol d'água, para os meados do mês de outubro. Apenas para prevenir que alguém pudesse se machucar. Por exemplo, ontem deu um a outro temporal. Se os tapumes estivessem lá, eles teriam sido arrebatados, com certeza. Ainda de acordo com Manuel Ribeiro, a obra foi construída com recurso privado, por meio de medida compensatória de três empresas. O valor do logradouro público foi de 1 milhão e 400 mil reais. Não existe dinheiro público lá. Duas empresas, através de um cálculo que nós temos aqui, redundaram em 1 milhão e 400 mil reais, é o que foi investido lá. Então, na verdade, não saíram dos cofres públicos esse valor. Tudo que tem ali é produto de medida compensatória, oriunda dos empresários, das construtoras que operam em Manaus. Há duas semanas, centevas de pessoas protestam em frente a uma área da Suframa, no bairro Nova Vitória, Zona Leste de Manaus. Eles pedem que o local seja destinado para a construção de moradias populares. Os manifestantes vêm de toda parte da cidade. Segundo eles, o terreno é da União, e por isso poderia ser usado na construção de casas populares. Essa terra aqui, à noite, escuta tiro, entendeu? É refúgio de bandido, quando a polícia vai para invadir boca de droga, entendeu? Para estupro. Então, para que está servindo essa área aí? Para qual é o motivo? Então, porque não libera, gente? Se não tem um acordo aqui, dá uma casa para a gente ir lá para o ponto conjunto, lá para o Tarumã, mas que faça alguma coisa para nós aí, entendeu? Esta senhora afirma que mesmo o protesto sendo pacífico, os policiais agem com violência para tentar acabar com o movimento. A gente praticamente nem dorme, entendeu? Aí eles chegam assim, agredindo o povo. Eu creio que cada um que está aqui precisa. Se não precisasse, não estaria aqui. Os policiais se defendem. Nós estamos defendendo o patrimônio público aí, nós estamos de um lado, eles estão do outro, nós queremos só que a gente mantém a ordem pública aí, só isso. Segundo a superintendência da Zona Franca de Manaus, já existe um projeto para uma parte do terreno, já que a outra metade da área é de preservação ambiental. Parte da invasão se deu sobre uma empresa já instalada. É preciso que entender que quando, pela regulamentação, pela legislação, quando você entrega uma área para a empresa, quando você vende, ela só pode construir em parte e a outra parte tem que ser preservada. E uma dessas coisas da Solimix foi invadida. As outras áreas também já estão entregues, já foram comercializadas, já tem, para empresas que estão em processo de instalação. E uma última área, bem na frente, é uma área que deve ser objeto de ações institucionais. Mesmo assim, os manifestantes prometem manter a ocupação e, por isso, estão organizando um abaixo-assinado. Nós estamos lutando por ela, já há oito anos nós estamos lutando por essa terra. Essa é a nossa terceira invasão aqui que nós estamos fazendo. E o governo prometeu de dar um apoio para a população, no projeto Minha Casa Minha Vida. Mas só que esse projeto não abrange todo mundo. O próximo bloco do Bande Cidade, o balanço negativo na geração de empregos no Amazonas, é puxado principalmente pelo setor da construção civil. Veja também, após quase 15 dias de interdição, a Praia da Ponta Negra volta a ser liberada na próxima quinta-feira com algumas adequações. E aí